Fala família LAM, chegou o presentinho aqui da Suprema Filmes pra gente, a gente fica com, fica com, fica muito feliz Felipe Rodrigo Borba, Suprema Filmes, o nosso muito obrigada de coração, a gente adorou tudo, gente, olha só isso Olha que coisa mais linda, chega, vai dar pena de comer um chocolatinho, olha, será que dá pra ver aí, ó De canela, gente, diretamente de canela, aquele paraíso da Felícia, vocês lembram? E olha isso aqui, olha, isso aqui vai virar o que? Vai fazer parte do cenário da LAM, sério, pessoal Nosso muito obrigada, de coração, de coração mesmo, a Rê ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz E assim, vocês só criaram um problema pra gente, porque como é que a gente vai comer esse chocolatinho? Como é que a gente vai destruir isso aqui, hein, Felipe, como é? Nosso muito obrigada, tá bom? Beijão Pessoal, se liguem que a Suprema Filmes tem muita coisa bacana vindo por aí, hein Se liguem que a gente vai mostrar tudo aqui no canal Beijão Tchau, tchau 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 Tchau